Coração Campanha 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 A de correr atrás, na frente de paz Pra perder dinheiro, meu amor Você vai lá, agora vai correr lá Eu não sei ficar assim Eu não quero sair, depois que eu vencer Outra vez, você não vai rir Bateu na porta, tem que recitar A minha nação deu Eu nunca vou agir E coração que a boca vem da minha unha Coração que a boca vem da minha unha Eu não sei ficar assim 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 E aí Tchau, Tchau. E se não se põe a honar, a vida vai rockar Dona da pua cuta na uma de palaçada Quem é estaz aqui, de vencer, se pica da sequestra Ei, dessa! Eu sou da Malemusia Quem é estaz aqui, de vencer, se pica da sequestra E só da Malemusia, que quer da meça Malemusia maile, Malemusia maile Açam-me lá Só da Malemusia maile Malemusia maile, Malemusia maile E essa é a da minha E aí E aí E aí Eu disse que eu não vou explodir os caras Mas cê não demora, se para, se calma Se me sentou, vai rolar A liga da Cláudia Rona da burra, tenta na honra de balançar Nesta sequência, nesta sequência Ouvia da balé no início Nesta sequência, nesta sequência 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 Eu não pedi um forte abraço meu Fica friend Fica friend E erle Em casa Eu não pedi um forte abraço, aí eu volto, olha só Eu não pedi um beijo, eu não pedi um barulho A valdoria morena, disputando quem me engana Faço um mal no uísque, se engoço, mas ninguém Pois vai levar a dança, aí eu levava Espaço, tantas lutas, tem tudo bem grande Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Coladinho em linha da roda Parado com o cérebro em grande casa Em casa, em casa, em casa Em casa, em casa, em casa Já passou aqui, já não deixou as mãos É pra mais da senha, pra mais Jentou a perfeição, já passou Já passou aqui, já passou Já passou aqui, já passou Já passou aqui Já passou aqui Provação aqui Provação aqui Já passou aqui Provação aqui Olha o barco Oh, Saldinha Bora, bebida Falação, nação, nação Ela precisa que não se coroa, ela é o japonês E não precisa de sal, ela tá na água e só de beijos do pé Hoje ela vem em mim, ela é mais brilhante Boa joia rara, ela é tímida e amante E a divina E diz ela Que ela é todo amor, todo amor, todo amor E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês E não precisa de sal, ela é o japonês É uma garota e ela usa a cor, ela usa o meio E não precisa do saco, ela para o barco e sai de pênis do pé Mas ela tem um brilho de frio, não dá mais trilha Com azar a rara ela é tipo diavã E a Divi Ensai a você, sai E ela é toda a melancia E ela é toda a melancia Traَ $ large, white, black, white Sabe a toda direção Não vai pra assim E ela é toda a melancia E ela é toda a melancia É toda a melancia Tai da surfing a tabá E ela é toda a melancia vivendo,ện тобor da pedra Vedendo e boconocuin atropeta Vida com o chile c壓enta àrays Belvedo é um funk de rick Belvedo e boconocuin atropeta Vida com o chile ciblata Choo pointing,buriano Pra pegar prachar pra cantar Choo Crenca o frio Vem! 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 Cheguei um mulherado na porra que você me espera A boca da sofrida e de cada uma Oque na base chega a base Se abrir o que vem Seguro assim, para abrir Que cheguei um mulherado por todo que você respira A boca da sofrida e de cada uma Oque na base chega a base Se abrir o que é Seguro assim, para abrir Vem! 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 Siga no fundo de verão da porca que você desliga A boca da solteira, que tá pra onda Poderosa e sinal as minhas sonham em casa Ninguém seguiu dessa hora, tá ligado a noite Siga no fundo de verão da porca que você desliga A boca da solteira, que tá pra onda Poderosa, esferosa, os sapinhos tem um Tem triste coração cantado E não vê-os, é lá dançado Só é A clássica de 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 Que é o que se vê-os, é lá dançado E achando que eu tinha, a lógica tira Desse jeito, desse jeito, a lógica tira Era aí, a lógica tira A lógica tira A lógica tira Tinha sucessão Poxa a banquinha Zé nove e seis Zé tope a boca de seus covaias, não faz Manda pegar, manda pegar Poxa, tá com o presente, vem o que faz Fala para da brecha A lógica tira a boca de seus covaias, o cantar a seus covaias Tchau mazulia, tchau